Um dia o Senhor me disse Que a graça dEle me bastava E que nas minhas fraquezas Ele se aperfeiçoava Então eu levantei meus olhos Onde o meu socorro vem E como uma voz bem forte ao meu coração Ele me disse estou contigo até o fim Que tudo está em mim Não há outro além de mim E a tua promessa está aqui Sob minha proteção e autorização Porque tudo está em mim Não há outro além de mim E a tua promessa está aqui Sob minha proteção e autorização Sou um Deus de recomeço E uma nova história Posso escrever Se me permitires Entrar em sua vida Formar os seus conceitos Mexer em seu caráter Mas depois que eu entrar Tudo vai mudar Eu sou o mesmo ontem Hoje e sempre Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Não há outro além de mim E nem nunca haverá Eu sou o mesmo ontem Eu sou o mesmo ontem Eu sou o mesmo ontem Sou um Deus de recomeço E uma nova história E uma nova história Posso escrever Se me permitires Entrar em sua vida Formar os seus conceitos Mexer em seu caráter Mas depois que eu entrar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Eu sou o mesmo ontem Hoje e sempre Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Não há outro além de mim E nem nunca haverá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Depois que eu entrar Depois que eu entrar Tudo vai mudar Eu sou o mesmo ontem Hoje e sempre Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Não há outro além de mim E nem nunca haverá Eu sou o alfa e o fim Eu sou o alfa e o fim